Olá, para você ligado nos conteúdos aqui da Comebol, das competições Comebol, eu sou Márcio Porto, vamos para mais uma Reações Históricas, aquele momento que a gente reserva para reviver as grandes emoções da Comebol Libertadores, da Comebol Sudamericana, da Comebol Libertadores Feminina, mas hoje especialmente vamos relembrar e rever uma partida muito histórica, muito especial, principalmente para o torcedor do Flamengo, que já vai saber ou deve estar imaginando já de que partida se trata e para esse jogo, para reviver esse jogo eu tenho aqui comigo, ele, o grande Emanuel Seruja, olá que tá Ema, como te vai? Márcio Porto, feliz de estar acá uma vez mais em as Reações Históricas de Comebol Libertadores, um partido, vos decías, um partido histórico para os torcedores do Flamengo, torcedores de River também, tem que dizer, e para os torcedores do futebol em geral, para os hinchas do futebol em geral. Um partido que passou hace pouco, então se lembra bastante, a ideia é voltar a reviver o que foi esse partido incrível, esse segundo tempo, formidável, esses últimos cinco minutos de película, vai haver em português, em espanhol, mas há um idioma que é universal, que é o idioma do futebol, Marcito. Sim, sim, como vocês já sabem, já devem estar imaginando, a gente vai reviver aqui hoje Flamengo e River Plate, a final da Comebol Libertadores 2019, aquele jogo histórico, em Lima, a consagração do Flamengo, 38 anos depois, em uma final de Libertadores novamente, conquistando seu bicampeonato. E claro, a consagração de Gabigol, que entrou, cravou o seu nome na história. Como é o festejo? Cravou o seu nome na história do futebol sul-americano, porque não mundial, fazendo os dois gols. E para reviver esse jogo, temos, como sempre, convidados, como sempre, convidados. Olhe por aí na tela o nosso convidado de hoje, que é flamenguista, claro, né? O Felipe Ruggeri que tem. Aí está, o festejo de Gabigol, empezou tranquilo. Um sobrenome? É, Felipe, seja bem-vindo. Ruggeri. Sobrenome, jogador argentino. Histórico. Histórico de River. Campeão do mundo. É verdade, histórico de River. Felipe, seja bem-vindo aí. Muito bom contar contigo. O torcedor do Flamengo está bem, olha como está estilizado. Bem. Como está... Quero saber, se lhe podes perguntar a Felipe, se sempre é assim onde ele está ou lo acomodou para a transmissão. Como é, Felipe? Sempre está assim, teu quarto aí, ou você fez hoje uma gracinha maior para nos atender? E seja bem-vindo. Eu participo de outras lives, é. Participo de outras lives do Flamengo também para comentar os jogos e geralmente está nesse estilo aqui. Inclusive, esse que você vê aqui é Bruno Henrique. É Bruno Henrique. Uma almofada de Bruno Henrique para dar sorte. Que bem. Que bem. Que bem. E Ruggeri? Você é primo do Ruggeri? Parente? Qual é o grau de parentesco com o Ruggeri, o grande defensor do River Plate na figura? Qual é o parentesco com o Ruggeri? É o cabeçom, não? O cabeçom. É o cabeçom. É o nível 5, para falar com todos de uma única forma. Eu não sei, primo provavelmente. É italiano, não? É italiano, Ruggeri. Ruggeri é campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores, campeão do mundo com o Rio, também campeão do mundo com a seleção argentina. Sim, um jogador formidável, histórico. Uma lenda, uma lenda do futebol mundial. Totalmente. Bom, vamos a ver, vamos a, perdão, antes de verlo, Felipe, quantas vezes viste Flamengo-River de 2019, depois do partido? Muitas e muitas e muitas. Acho que todos os dias eu assisto um pouco desse jogo. Eu assisto muito as reações. Eu gosto de ver as reações dos torcedores, tanto do River quanto dos torcedores do Flamengo, nas diversas partes do Brasil, né? Flamengo é um time nacional, não só do Rio de Janeiro, mas é a maioria, a maior torcida do Brasil e está presente em todos os estados brasileiros, né? Com torcedores. Então eu fico assistindo, cara, as reações, eu fico arrepiado até hoje. E eu nunca deixei de acreditar. Até o final eu estava, olha, a gente vai virar esse jogo, a gente vai virar esse jogo. E quando empatou, eu falei, ah, vamos para a prorrogação. Eu falei, não, vamos virar esse jogo, porque o momento é nosso. Mas foi um jogo muito difícil, a gente deve resenhar um pouquinho sobre ele aí. Depois eu falo o que eu achei, mais ou menos, da partida. Você estava em Lima? Infelizmente não, porque a minha filha estava perto, próximo de nascer, e aí eu fiquei aqui no Brasil para acompanhar esse momento. Sim, claro. Então eu tenho duas alegrias, duas alegrias históricas. Dez dias depois a minha filha nasceu. Mas poderia nascer no dia do jogo, então eu não podia arriscar perder os dois momentos, né? Na verdade. Já nasceu bicampeão da Libertadores e depois o Flamengo, quando chegou ao Brasil, já foi campeão brasileiro. Então já nasceu multicampeão aí, né? Como ela chama? Um ano mágico. É um ano mágico de 2019. Inclusive uma das primeiras coisas que ela aprendeu é fazer a comemoração do Gabigol. Fala, filha, como é que o Gabigol faz? Na hora ela... Ela já sabe na hora. Como ela chama o nome dela? É Nina. 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 Me gostou que Felipe justamente utilizou um conceito, uma frase, que usa muito Gallardo e River, que é a de creer. Ele dizia que ele acreditava que podia dar a volta ao partido Flamengo. Justamente, creer sempre, até o último minuto. E também que viu muitas vezes a final um pouco morboso, porque não só viu o partido, mas que viu as reações dos torcedores. A ver que passa com os hincha de River, que passa com os hincha de Flamengo. E, bueno, quando vos queres, Marcita... E hoje vamos mirar as reações de eles. Vamos ver, mirá, mirá. Aí está. O Estadio de Lima estava em um momento... Não, estava... Maravilhoso. Sim, uma atmosfera... E aí, já começa a arrepiar, Felipe, vendo essas imagens? Quando você começa a ver, o que você começa a sentir? Ah, rapaz, fica todo arrepiado aqui. E é importante dizer que o Gabigol, na entrada do campo, o Gabigol, ele toca na taça. Isso é terrível. Ele faz aquela oração dele, e parece que funcionou, né? Porque ele não jogou nada no jogo inteiro. Nada, ela mira. Nada, ninguém. O Rafinha até esboçou. Tranquilo, não existe. Olha, agora... Não! Não! O grande momento decisivo, o momento decisivo da partida. Aí acabou. Se o Flamengo perdia este partido... Quem disse que é Mufa... Que passava Zika, não? Zika! Zika! Diriam que o Gabigol zicou o Flamengo, né? Ia ser esse comentário. Mas a história quis... Na gíria popular, zicou. Exatamente isso. Zicou. Que é um dos maiores ídolos do Flamengo, que é o Zico. Mas que naquilo, na verdade, seria a Zika, e não o Zico. Ah, entendo tudo. Zico. Então ele zicou no sentido de Zico de fazer dois gols em final de Libertadores, como o Zico já tinha feito em 1981 contra o Robreloa, né? Montevideo, final. Sim. Então o Gabigol repetiu aí o Zico. Foi mais pra Zicou do que da Zika mesmo. Tá aí o time do River Plate. Acabou indo pro ídolo maior, o Brunegro, né? Agora, este jogo, o River fez uma partida impecável até metade do segundo tempo, quando cansou, porque o River jogou muita bola, né? Jogo, um paquete de River. Sim, agora o estamos vendo justamente. Os dois equipos, muito lindos equipos, muito lindos jogadores, os dois equipos. Sim. Um nível muito alto dos dois equipos, como que uma final justa, uma final merecida. Flamengo-River, os dois melhores equipos do torneio. E esse River aí, o melhor River, o da era Gallardo? O melhor River era Gallardo, 2019. Pode ser, se fala muito bem do primeiro River de Gallardo, do 2014, que depois termina ganando a Colmebol Sudamericana. E, bom, depois está o River do 2018, que gana o torneio mais importante na história do clube, frente a Boca. Mas também é muito bom. Ah, me lembro, esta foi a primeira jogada que Armani sai com os puños, falta de Bruno Henrique. E aí os torcedores de River dicen, Armani... Se morreu. Claro. Aí está Gabigó. Bruno Henrique estava no nível... No, tremendo. Impressionante. Qual que era a expectativa? Galhardo é impressionante, né? Galhardo fica com essa mão no bolso aí, o jogo inteiro, tranquilo, calmo, totalmente diferente do Jorge Jesus, que é um cara muito enérgico ali na beira do gramado. O Felipe é uma... Além de torcedor do Flamengo, como a gente já está vendo aí, também é jornalista, produz conteúdos, né, Felipe, do Flamengo. Fala um pouquinho também dos teus produtos... Passione e trabalho. Dos conteúdos que você produz aí, que você cria, criador de conteúdo. Eu tenho um canal do YouTube, canal Felipe Ruggeri, olha só que nome maravilhoso, né? Faço as lives pós-jogo do Flamengo, sempre quando rola o jogo. Logo depois eu entro lá para resenhar um pouquinho, né? Sou humorista, faço stand-up comedy aqui, mas sou jornalista, me formei em jornalista, fiz pós-graduação em telejornalismo, e trabalho com isso. Sou radialista, trabalho na Rádio Mix aqui no Rio de Janeiro, 102.1, programa ao vivo, chamado de primeira, de 8 às 9 da noite, resenhando sobre todos os clubes, não só o Flamengo, mas todos os clubes do Rio de Janeiro, que é a minha cidade aqui, falando de Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. Esse ano, inclusive, o Fluminense foi muito bem na Libertadores, poderia até ter tido um encontro de Fla-Flu, um dos maiores clássicos do país, na semifinal, mas o Fluminense foi eliminado pelo Barcelona. Então, estou sempre tentando produzir uns conteúdos relacionados ao esporte. O Rodrigo Caio, nesse momento, com cinco minutos, o Rodrigo Caio já tomou uma pancada ali, já começou a sangrar, deu sangue mesmo, literalmente, esse jogo aí, cara. Final de Conmebol Libertadores. Exato. Mas é típico do Rodrigo Caio, geralmente acontece isso com ele, porque ele é um cara que luta muito no jogo, se entrega muito, tem um espírito de entrega muito grande, e acaba, às vezes, tendo esses acidentes aí. Ele é impressionante, é um xerifão mesmo ali da zaga. Flamengo que, para esse ano, perdeu algumas peças, né? O Pablo Mari, que é o companheiro de zaga do Rodrigo Caio, já não está mais jogando no Flamengo. O Rafinha, também não está, foi para o Grêmio. E o Gerson, recentemente, foi para a Europa, para o Olympique de Marseille. O que mais te encantava nesse time aí, Felipe? Esse time do Jorge Jesus? Márcio, a gente vai ser eternamente viúvo de Jorge Jesus, o torcedor do Bruninho. Olha aí, olha já, olha o que vai acontecer aí. Borré! Um grande gol de Borré. Santos Borré. Mariano Clos, que ele cantava assim. Borré! Rafael Borré, que nesta Copa, convirtiu goles em quarto de final, semifinal e final. Impressionante. E nesse gol, né, foi um erro, um deixa que eu deixo, que a gente fala aqui no Brasil, do Willian Arão com o Gerson. Os dois foram na bola, ninguém tirou, sobrou para o Borré. E até do Felipe Luiz, também, foi um comportamento na jogada que o Felipe, jogador experiente, né, passagem para a Europa, seleção brasileira, não é acostumado tanto a fazer. Foi um movimento diferente ali, que também proporcionou esse gol do Líder. Ele mesmo, Márcio, fala que ele não foi muito bem nesse jogo. Ele tem essa questão, fala, olha, eu não fui tão bem nesse jogo e fiquei chateado, mas feliz com a conquista no final, né? Claro. Aliviado, no caso. Mas como pegou bem? Como pegou bem? Essa lua! Como pegou bem? Muito bom, hein, não? Sem chance para o Diego Alves. E aí, tensão no estádio monumental para o lado do Flamengo nesse momento, né? Felipe, deu aquele primeiro medo ali, né? E assim, o River era acostumado a grandes finais, né? O Flamengo estava voltando depois de 38 anos. Aí você toma um gol com 15 minutos de jogo, né? 17, eu acho. Dá uma desestabilizada na equipe. Mas só para retornar ao que eu estava falando lá da sua pergunta, né? Sobre o Jorge Jesus. Talvez, para mim, que eu tenha visto, né? Eu tenho 38 anos, sou ali da década de 80, início da década de 80. Eu nunca tinha visto um time do Flamengo jogar tanta bola quanto jogou em 2019. E essa é a cobrança. O torcedor do Flamengo tem tido até uma fama de chato porque o Sarrafo ficou muito alto, né? Depois desse time de 2019. E com praticamente os mesmos jogadores, o torcedor exige o desempenho que o time de 2019 tinha. Mas a realidade é que o Jorge Jesus fez um trabalho único. E é difícil você repetir um trabalho desse de novo, né? Então, o torcedor, eu acho que está um pouco impaciente quanto a isso. Mas o Flamengo está aí em outra final, dois anos depois. Isso aí. O River dominando os espaços aí. Sim, se acomodou depois do gol. Sim, sim. Mas uma disposição tática maravilhosa. Foi uma linda final para o hincha de futebol, não? Para quem não é de River e Flamengo, foi uma final entretenida. Muito. E a primeira final única, né? Da Libertadores. Exatamente. Exatamente. 2019 em Lima. 2020 foi no Brasil. Tuviste aí, Marcito, Rio. Rio de Janeiro. Lima também. É, güey. Lima também. Tuviste aí em todas as finais únicas. E havia uma expectativa muito grande no ano passado do torcedor rubro-negro, né, do Flamengo, para ir a mais uma final, já que era no Maracanã, jogando em casa, mas acabou dando o final brasileiro, Santos e Palmeiras com a vitória do Palmeiras. Tinha um Racing no meio do caminho, no meio do caminho tinha um Racing. No meio do caminho. Exatamente. Esos tiros libres, né? Esos tiros libres que em uma final, para o que defende, são terribles. Claro. Porque esses envios que vêm, tem que sacá-la. Não importa como. Quedam 29 minutos já do primeiro tempo. E venia o equipo de Flamengo, principalmente nervoso. Os jogadores estavam tensos, assim. Eu vi um nervosismo da parte dos jogadores do Flamengo nesse jogo, que não estavam tão acostumados a ver, né? Felipe, você achou isso também? Que os jogadores demorou para tirar aquele peso de uma final tão importante. O Flamengo voltava à final do Libertadores 38 anos depois. Você também viu assim? Concordo, 100%. O Flamengo sentiu um pouquinho o peso, né? De você estar voltando a uma final de Libertadores contra uma grande equipe, o atual campeão. E aí você toma o gol logo no início, o time realmente sente. E você vê que o primeiro tempo quase não tem jogo, né? O Flamengo quase não chega ali no gol do River Plate. O River joga muito bem, marca muito bem o primeiro tempo todo, corre demais. E aí no segundo tempo, acho que o Flamengo vai para o vestiário, consegue organizar um pouco a casa e volta melhor. E o River, naturalmente, o River acaba cansando um pouquinho também. É, porque manter aquela organização tática e aquela pegada que do primeiro tempo, durante 90 minutos, é muito difícil. Impossível de manter. Impossível de manter. E tem que pensar algo. Até o minuto 88... O River é campeão? Não, não. Não só o River é campeão. Até o famoso minuto 88, Gabigol não tocou a pelota, porque Pinola, Javier Pinola, teve um partido excepcional. Era o melhor partido de Pinola em sua carreira, eu acho. E aí, como é o futebol, né? Bastava. Mais uma decisão do River forte, aí. O River foi muito perigoso o jogo inteiro, né? Teve várias oportunidades. Olha, esse chute aí passou muito perto. É que seguiu o Palacios. Palacios. É. Muito perto. Eu acho que, no fim das contas, aí já é o segundo tempo, não? Não, primeiro. Não, ainda é o primeiro. Ainda não. É. É o primeiro. É que a gente ainda vai chegar no segundo tempo, mas eu acho que uma das coisas determinantes para o Flamengo também vencer, né? A remontada, no caso, foram as substituições. Acho que o Galhardo errou nesse jogo. Ao meu ver, acho que o Galhardo errou. Sim, e o ingresso de Diego no Flamengo? Ah, sim. O ingresso de Diego no Flamengo foi espetacular. Sim, mudou o jogo. Você sabe que muitos rubro-negros não credenciam tanto, não dão tanto crédito ao Diego nessa partida. Para mim, ele foi fundamental. Como jogador experiente, você vê que ele pede força mental para os jogadores ali durante a partida. Concordo com você. E o Diego é um cara que divide opiniões lá no Flamengo. Tem gente que gosta muito dele e tem gente que não gosta do Diego. Eu acho que ele foi determinante nesse jogo. Sim. Eu concordo também. Me parece que o ingresso de Diego foi muito importante para a levantada final do Flamengo. E o Diego que já tinha uma história em finais contra a Argentina. Só que na Copa América. Só que na Copa América. Ele também faz o lançamento que a bola sobra para o Adriano, o Adriano Imperador também. Um ídolo do Flamengo. E ele, o Adriano, faz o gol no final também. Só que aí leva para os pênaltis. O do Gabigol já matou. Já matou no tempo real mesmo, que a gente ainda vai ver depois. O jogo é muito tenso. para o que aconteceu em Madrid com o Ribeiro e Boca. Que Boca termina ganando 1 a 0 no primeiro tempo, jogando muito melhor que o Ribeiro. E depois as coisas mudaram. Uma charla ali talvez, um vestuário, ou uma ordem táctica distinta. O futebol é apaixonante por essas coisas também. Em um minuto cambia tudo. Se cambia tudo. E aí o Ribeiro começa em cima também, no segundo tempo. Sim, eu acho que o Gallardo sabia que havia que fazer um gol mais. para matar. Sim. Para matar. Primeira chance do Gabigol. Aí, Felipe. É, o chute de fora da área. O Armani defende bem ali. Mas já, você vê, com 45 ali, 46, né? Ou seja, 1, 2 minutos do segundo tempo. Flamengo pelo menos chega com um pouquinho mais de perigo do que não aconteceu no primeiro tempo. E essa postura do time já me deixava um pouco mais esperançoso. mas o River foi perigoso ainda no segundo. Mesmo um pouco mais cansado, o River continuou sendo perigoso. O Flamengo ofereceu os contra-ataques para o River. O Nacho, o Nacho para mim, estava muito bem no jogo e o Gallardo saca o Nacho da partida. Foi um dozerro aí. Falando nele, falando nele aí. Hoje, jogador Atlético Mineiro. Um ídolo também na torcida do River Plate, não? Sim, Nacho Fernandes. Nacho Fernandes. Sim, sem dúvida. Toda essa generação toda. Ha quedado. Possivelmente o cambio, a sustitução de Nacho Fernandes tenha sido por uma questão física. Pode ser. Que é o que falávamos de que... Que não se suporta tanto tempo. Para sostener um partido assim é muito difícil. E, además, estava um calor. Havia muito calor em Lima também. Fazia calor... E a gente, às vezes, critica o técnico, o treinador, sem saber exatamente o que está acontecendo ali dentro da campo ou se o jogador pediu para sair, né? A gente fala não tinha que ter tirado. Mas, às vezes, o cara não tem mais condição de jogo e isso faz parte do futebol. Mas o torcedor não vê muito isso, né? Ele quer o desempenho ali, o que está acontecendo. Tirou? Não, é um absurdo você fazer isso e tal. Mas, às vezes, acontece. Quem não teve um... Aí, a chance... Hum... Esta boa, né? A Serra Carmanis faz uma belíssima defesa. Belíssima defesa. Esta boa, né? Aí, aí, ô Felipe, você não ficou com... Depois desse lance aí, você não ficou com aquela sensação hum, hoje não é dia. Não é só isso. Não é dia de Flamengo hoje. Você não ficou com essa sensação, não? Cara, olha só. Eu não sou um cara... Eu sou um cara bem realista. Mas eu acho que eu estava vivendo tão intensamente esse momento, né? Que eu nunca tinha vivido e que o torcedor da minha geração nunca tinha vivido que eu acreditei até o final, cara. Honestamente, não é... Não estou... Não é porque eu estou aqui participando com vocês, mas eu sempre conto isso para os meus amigos. Eu acreditei até o final que o Flamengo pudesse ao menos empatar, fazer um gol, porque esse time era muito bom. Jogava muito bem e vinha num ritmo muito forte. Então, eu sempre acreditei. E no fundo, eu sempre acreditei. Inclusive, nos jogos do Flamengo, né? A gente costuma... A torcida costumava fazer um mosaico. Mosaico com placas, né? De papel, levantando quando o time entrava com alguns dizeres, algumas frases. E uma das frases clássicas que levou esse time era até o fim, né? Jogaremos juntos até o fim. E a torcida empurrou até o final. Muitos torcedores no segundo gol nem viram o segundo gol, porque ainda estavam comemorando o primeiro. É uma boa frase para um tatuagem? Sim. Até o final. Eu estava na arquibancada perto de muitos torcedores do Flamengo e aconteceu isso mesmo. Quando saiu o outro gol, tinha muita gente ainda comemorando o primeiro. Sim, aconteceu muito isso. Foi uma catarse. Nacho Fernandes. Esse chute do Nacho foi muito perigoso. É muito bom jogador. Esse chute do Nacho passa muito perto. A famosa reação. Eu fiquei feliz também que os torcedores ficaram bem, porque tinha muito torcedor do Flamengo junto com os torcedores do River, né? Tinha uma divisão, cada um estava num setor, mas ali para o meio estava meio que misturado. e não teve nenhuma confusão, pelo menos não que eu tenha visto. Foi muito legal ver essa... É muito bom isso. Mesmo depois que você perder... Não, e você perder um jogo do jeito que foi, né? O torcedor, ele fica enfurecido mesmo. É difícil você controlar as emoções ali, né? Sim. De os dois lados. Sim. E aproveitar o que disse o Felipe que é muito importante e aproveitar para a final de Montevideo, a da Libertadores, haverá um grande esquema de segurança junto com as autoridades locais e qualquer complicação que tiver, a gente espera que não tenha, qualquer distúrbio, será tratado pelas autoridades locais. Importante dizer. Bom, você está cercando. Tem uma rivalidade maior, né? Flamengo e Palmeiras hoje talvez sejam uma das maiores rivalidades. Os dois times que disputam mais os campeonatos aqui no Brasil e na Libertadores são os dois últimos campeões da América. Então, há uma rivalidade realmente maior do que Flamengo e River Plate. mas Brasil e Argentina é uma rivalidade única também, né? Talvez a maior do mundo. Bruno Henrique estava dando sinais de que poderia complicar e a vida... Bruno Henrique é um jogador. É que, como se diz sempre, esses jogadores que em um segundo se podem cambiar o partido. e passou? E passou? Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta são, nos últimos anos, nos últimos três anos, fizeram mais de 200 gols e mais de quase 300 participações em gols, contando assistência, gols e passes decisivos, né? Eles são fora de série. O Arrascaeta, ele erra essa bicicleta, né? Ele tenta... É um recurso, ele é muito talentoso. Ele fez um gol de bicicleta, assim, antes da final do... Eu acho que foi antes da final, se eu não me engano, contra o Ceará, no Castelão, lá, e foi um golaço. Olha esse contra-ataque, Felipe. E esse contra-ataque? Ao meio daí o Prato quis finalizar. Sim, patei em vez de passar lá, né? Acho que por isso também o pessoal ficou na bronca com o Prato, que tinha três contra dois ali, né? Então, olha lá só. Sim, ali. Três contra... Não, dois contra três. Poderia abrir na ponta direita ali, né? Poderia. E temos aí 80 minutos e o River tá com a bola, hein? Difícil. No campo de ataque. E atacando? E atacando. Esse vacilo do Felipe Luiz agora, ó. E chuta errado. Nossa, lembrou bem desse lance. Não jogou bem, realmente não jogou bem. Palácios outra vez? Teve duas, Palácios. Duas boas oportunidades. E se foi à Europa? A gente vai se aproximando do momento decisivo, né? Do gol de empate do Flamengo. E reparem só, antes do gol, o árbitro dá uma falta. O Gabigol rouba uma bola. O árbitro dá a falta. Que é uma bola que, assim, ao meu ver, não foi falta, mas ele marca a falta. O Gabigol ameaça a xingar, né? Se revoltar. E aí ele dá uma controlada. Ele respira e faz assim, ó. E isso faltou um minuto para o gol de empate. Isso foi decisivo. Ele teve o autocontrole ali, e ele falou, calma, que vai chegar o momento. Vai chegar uma bolinha. E oitenta e tantas. Oitenta e três. E oitenta e três. E o River Plate campeão. Tic, 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 tic. É o reléuco? Sim. Só para lembrar também que o Jorge Jesus, ele troca de roupa no vestiário, tá, Márcio? Ele está de colete, e aí no vestiário, aí está perdendo, o Flamengo perde o primeiro tempo, ele volta com o blazer que ele usa naturalmente. Nunca ninguém tinha visto ele com aquele colete. Foi isso. A superstição também, nesse caso, ajudou. Depois que as coisas se estabeleceram, né? E o River no ataque. Oitenta e quatro minutos e o River no ataque. Aqui ele passa, aqui ele passa a Montiel. Outra vez, Prato. A tomada de decisão talvez não tão boa assim. Prato, conhecido, muito conhecido da torcida brasileira. Jogou muito. E olha, olha, olha. Agora. Quem não se lhe passa a Montiel, e o que passa? Agora. O Bruno Henrique é muito inteligente nesse lance. e o gol. E a explosão. Sim, aí foi. Cincha de Flamengo. Só tá arrepiado, pelo amor de Deus. E aí ele para aí. Meu Deus do céu. Ele para aí. Piel de gallina para Felipe. Mirá, 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 mirá. Impressionante esse gol aí. E esses torcedores que estão abraçados não veem o gol depois. Não veem o segundo gol. Porque é uma loucura. E o curioso, né? no estádio de Lima é que muitos peruanos com a camiseta do Peru. Então assim... E parece a River. E parece a de River. Então às vezes dá a impressão de que tinha mais ainda torcedor do River, mais gente. Porque tinha os torcedores do Peru que estavam com a camisa da seleção que é igual, idêntica do River Plate com a faixa diagonal. Exatamente. E repara que no lance, nesse primeiro gol, o Diego, ele dá o combate, ele consegue cortar uma bola do prato e aí o Arrascaeta dá o carrinho. e rouba a bola. Atrás da linha, o gol legal. Muita gente não comemorou, Márcio, muita gente não comemorou achando que o Gabigol pudesse estar impedido nesse lance. Mas não estava. Esperando o VAR. super habilitado. Super. A Arrascaeta também foi muito importante na jogada, essa chegada dele aí de carrinho, hein? E o Gabigol só... só empurrar. Sim, pero inteligente, que não avança antes porque podia que ele não sai. Claro. Ele é muito bom nessas conclusões dentro da área de posicionamento. Ele sabe se posicionar muito bem, o Gabigol. Nesse momento, o torcedor está enlouquecido, né? Já está. Vamos lá, 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 lá. Se vem o tempo extra. Prorrogação, prorrogação. Sim. O tempo extra e depois os penais. Prorrogação, sim. Muita gente comemorando ainda a festa, né? Da torcida do Flamengo, que aí... É que está em partida outra vez. Que é muito. Quatro minutos mais. Quatro minutos mais. É engraçado que nesse lance... Cresce mais. Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Fala, Felipe. Nesse lance, o Flamengo tenta sair rápido, ali bater rápido o tiro ali, o tirateima, né? Para saber se está o valor impedido. não estava bem atrás da linha da bola. Nesse lance, o Flamengo sai rápido. Eles estão reclamando porque o Flamengo tinha saído rápido a bola e o juiz parou, né? Parou o jogo e o Flamengo queria andar logo. Mas... E aí, depois, é nesse tiro de meta que sai o gol, né? Do Flamengo. O Diego lança e acontece. Está o festejo. Calma, Diego. Ivo... Tranquilidade. A outra está señalando. Sim. A outra. E aí... Que lindo momento, para qualquer hincha. Para qualquer torcedor viveu um momento desse. E agora, Rafinha. envio largo, saca a pinola. primeiro momento... E aí, terminou. E aí, Felipe? Aí acaba, né? Aí acaba. Não é um gol de... Nossa, a gente vai... Vamos ganhar, tem jogo. Não. Você faz um gol com esse tempo de partida, acabou, né? dificilmente... Aí dá. O Flamengo não era campeão. É, Everton Ribeiro. Aí virou uma catástrofe. É uma comemoração do gol, né? E uma comemoração do título ao mesmo tempo. É tudo de uma vez ali. Então... Um final... Um final de película. Sim. 38 anos de espera. Torcedor do Flamengo não provava que era ser campeão da Libertadores. 38 anos. E que nesse período, o clube teve momentos difíceis na Comebol Libertadores e cair na fase de grupos. Partidas traumáticas como a Pro América, a Pro América do México no Maracanã. Que foi um... Tinha conseguido o resultado 4x2 no México e tomou um 3x0 na volta. também que foi duríssimo. E a calma do Gabi Gol. Três gols do Cabanhas. Três gols do Cabanhas. Eu fui nesse jogo. Eu não me conformo como ele. Acaba de fazer o gol, talvez. O gol mais importante da história do Flamengo. O gol mais importante da história de um clube desse. E se queda tranquilo para poner la rameira e mostrar ao público. Si. Parate, parate, parate. É. E depois é expulso, né? A calma. E depois ainda é expulso. E o Jorge Jesus fica louco com ele. Fica louco. Louco. O Jorge Jesus, louco. Ele acabou de fazer os gols mais importantes da vida dele e do Jorge Jesus, talvez. O título mais importante da carreira do Jorge Jesus. Talvez. Os torcedores do Benfica podem ser que fiquem bravos, mas é um título continental que o Jesus não conseguiu ainda lá. Então, olha só. E sabe que a história poderia ter sido totalmente diferente, né? Nas oitavas de final o Jesus pega o Flamengo. Ele vem para o Flamengo ainda nas oitavas. Ele não disputa a fase de grupos com o Flamengo. Enfrenta o Emelec, perde de 2 a 0, bagunça o time, monta o time todo errado. O Flamengo perde no Equador de 2 a 0, ganha aqui no Rio de 2 a 0 e passa nos pênaltis. Passa nos pênaltis. É verdade, não recordava. E foi a... E contra o Emelec, o jogo de ida, foi quando o Diego sofreu uma lesão gravíssima no tornozelo e ele consegue voltar justamente na final. O Diego volta na final para ajudar o time. Entrou o Pires da Mota. Eu te vou contar uma coisa, uma cosita personal que me passou ayer. Sabe que acá, em Buenos Aires, me saquei, me tomei um táxi com o tio do Pires da Mota. Ah, pode ser. Sim. Sim, se mostrou porque aí o nome do condutor para o passageiro mirar, está José Pires da Mota. E me disse... O padre de um campeão de América. O meu sobrinho. Ah, o tio. O tio. O tio de um campeão de América. Pires da Mota, campeão de América, está ainda no Flamengo e entrou nesse jogo, fez parte desse jogo histórico, aí a confusão. La Roja para Ezequiel Palacios, uma demonstração mais de que o partido havia terminado. Sim. Já está. Já está. E é nessa confusão que sai o vermelho para o Gabigol também. É nessa confusão aí. Para o Gabigol. O Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da competição. Best of the tournament. Merecido. Merecido. Ganhou o anel da Bridgestone. Coisa linda. Como o Marinho. Como o Marinho depois. Em 2020. Aí está o Gabigol. E aí o Jesus. Mas esse é o Gabigol, né? Ele decide e é expulso. Mas ele melhorou o temperamento dele. Já melhorou. assim? Tem tomado menos cartões bobos, né? Ou seja, reclamado menos. Quando uma pessoa se for a mirar a ficha técnica desse partido, está lá. Gabigol, dois goles e o arroja. Increíble. Increíble. Aí ele enfurecido. Mas não te enoques, Gabigol. Já está. Hiciste os dois goles. Vão a sair campeões em um minuto. Assim é o Gabigol, como disse o Felipe. E esse minuto aí, Felipe? E aí? Esse finalzinho de jogo aí? Como é que estava? A cabeça? A sensação? Não conseguia mais nem assistir o jogo nesse momento. Eu estava... E aí ele bota a mão ali no ouvido do VAR. Eu falei, o que está acontecendo? Pênalti contra o Flamengo? Os lances lá do outro lado, né? Você já... Você imagina qualquer coisa. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu tenho um pavor desse dedinho no ouvido aqui do juiz, cara. Pelo amor de Deus. Mas aí eu já estava comemorando. E a minha... A minha filha estava na barriga, né? O primeiro tempo inteiro. Feteja-te antes, Felipe. Não, de jeito nenhum. Agora eu queria. Aí sim. Aí sim. Agora sim. Aí tá. Dá tempo de contar uma historinha rápida, assim? Rapidinho. Sim, claro. Por favor. A minha filha estava na barriga, né? Estava com oito meses para perto de nascer. E eu pedi o primeiro o tempo inteiro para a minha esposa sentar do meu lado, porque eu queria que a minha filha assistisse comigo ali do meu lado. Ela não sentou do meu lado o jogo inteiro. no meio do segundo tempo eu fui lá, peguei pela mão e falei, ó, você só sai daqui quando o Flamengo for campeão. E a filha é pé quente, que é a expressão que a gente usa para quem dá sorte para o time, né? E não deu outra. Eu falei, eu falei que ela tem que sentar aqui do meu lado. Linda, linda história. Olha que bem, Nina. Ou seja, este partido ganhou Gabigol e Nina. Claro. E Nina. Sem dúvida. Aí o momento da consagração, né? Aquela foto que vai sair em todos os lugares. E mirar o River ao lado. Os três capitães, são três capitães do Flamengo, Diego Alves, Diego e o Everton Ribeiro, eles se combinaram de levantar a taça junto aí. Que momento? E... a bandeira de Portugal como o ano passado. Sim, dois anos consecutivos, técnicos portugueses ganhando. Se faz costume? Libertadores, se faz costume. E aí Flamengo, campeão. Flamengo campeão. Bicampeão da Libertadores. Allí em Lima, final histórico. Aqui a camisa branca que não jogou em Lima, mas que joga a final, Montevideo. Centenário com a camiseta branca. Já o pusiste nervioso. Felipe estava contento, recordando o passado, e agora se pone nervioso por o futuro. Assim é o futebol. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Assim, mas é importante, pelo menos o Flamengo está lá e mais uma oportunidade de ver o Flamengo campeão da Libertadores. e o Flamengo não perde para o Palmeiras desde 2017. Então, tem uma freguesia. O Palmeiras não consegue vencer o Flamengo em qualquer competição. E tem esse estigma aí. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que esse tabu não caia, falando por parte do Flamengo, justamente no jogo mais importante. eu preferia perder todos os outros e ganhar esse do que ao contrário. Mas eu estou confiante no time. Embora a gente esteja passando por um momento um pouco turbulento, o Atlético Mineiro provavelmente deve ganhar o campeonato nacional. O Flamengo está ali ainda na briga, mas é difícil. É difícil. Felipe, como é que foi para você reviver esse grande momento da história do Flamengo? Esse momento glorioso aí. Como é que foi? Ah, cara, só agradeço a oportunidade, o convite de você estar participando de uma transmissão oficial da Comebol para falar da Libertadores, da Glória Eterna, com a camisa do Flamengo de 2019. Essa daqui vale ouro. Não vendo, não faço nada, essa daqui eu vou manter para o resto da vida. E fico arrepiado até hoje e me motiva e me deixa mais confiante para o jogo do dia 27 de novembro lá em Montevideo, onde estarei presente torcendo em loco, ao vivo, lá no estádio. para o meu tímido coração. Felipe, muitas graças também de mi lado, Marcito, quando quiser cerramos isto. muito obrigado, não sei se que te mandamos um abraço. Aí passava Felipe Ruggeri, que estive disfrutando com nós de uma final, insisto, eu disse três vezes já, mas é verdade, uma final histórica, uma final muito recordada entre Flamengo e River, eu acho que todas as finales são muito recordadas. Claro. mas esta teve condimentos de películas sobre o final, sobretudo. E todo o contexto que tinha para o Flamengo, 38 anos sem ganhar a Libertadores, você pode acreditar que foi no mesmo dia que ganhou a primeira? 23 de novembro, então mesmo dia, 30 anos depois. Tenia que ser. Tenia que ser. E todo o contexto disso, toda, então, torcedor do Flamengo nunca mais vai esquecer e é, se não, o maior momento da história do clube por toda, com o River Plate, um adversário gigante, era o atual campeão, um dos maiores, certamente um dos maiores momentos da história do Flamengo, então, para o torcedor recordar isso, muito bom. Les agradecemos a todos por haver estado pendientes e presentes na transmissão das reacciones históricas da Conmebol Libertadores, sigan vendo tudo o que acontece nas redes sociais e neste live especial finales dos Conmebol torneos de clubes, se viene, se viene, se viene o gran final da Conmebol Libertadores e vai poder viver junto a nós. Marcito, te hago o passe, nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Chao. Tchau. 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 Tchau.